A paz do Senhor, é muito bom estar com todos vocês, hoje um novo dia, começando uma nova semana, com a graça de Deus, muitas mudanças, mas a vida continua e sim, com certeza, precisamos prosseguir firmes e fortes na Palavra de Deus. Hoje trago a palavra, deixo para vocês em Isaías capítulo 41, versículo 22, onde a Palavra chega para nós dessa forma. Trazei e anunciai-nos as causas que lhe hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que entendamos para ela e saibamos que se cumpriram ou fazei-nos ouvir as causas futuras. Então, aqui em Isaías, Deus falava com os profetas e trazia a sua profecia para o povo. E aqui Deus, o Senhor, provava a sua grandeza ao povo, intermédio do profeta. E Deus falava, então, Trazei e anunciai as causas que iam de acontecer. As causas do mundo, as causas que iriam acontecer. E aqui também Deus diz, Levai a profecia, levai a Palavra de Deus anteriores. As palavras anteriores, anteriores de Deus, a profecia, então seria dos profetas, que também já passava pelo mundo. Passava ali pela presença de Deus. Então, as Escrituras estavam ali presentes, como está hoje presente aqui na Bíblia. Então, Deus pedia para que levasse a profecia anteriores, para que entendamos, então, e que se cumprisse e fazei vir as causas futuras. Olha a Palavra de Deus, quanto ela é grande. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus tem na vida do ser humano. Na minha vida, na sua e de todas as pessoas. até os animais, até os cachorros, os gatos, os bois, Deus sabe de cada acontecimento e Deus sabe o porquê deles entre meio nós. e nós também entre meio todos. A Palavra de Deus é gloriosa, é grandiosa. Vamos trazer a Palavra de Deus para nós e vamos levar como está aqui Deus dizendo anunciai, falai, abri a boca. Vamos levar ao nosso redor a Palavra de Deus porque os acontecimentos chegarão. Então, muitas pessoas ainda não conhecem a Palavra de Deus e não trouxeram para dentro do seu coração a Palavra de Deus. Então, é muito importante a cada dia se pegar um instante para sim estar próximo de Deus, estar mais junto da Palavra de Deus, junto com Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a ti e a sua família. Deus abençoe a sua vida e sim, traga para si. Então, a Palavra de Deus tanto as palavras antigas, tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento e anunciai porque quando você traz a Palavra de Deus para o seu coração, então você quer estar mais perto de Deus, você quer falar de Deus e sim, anunciar a Palavra que Deus tem para nós. Deus abençoe grandemente a todos nós. Amém.